E aí galera, esse vídeo é para falar um pouquinho das novidades do canal Querendo anunciar que nós vamos sortear aqui 3 acessórios aqui para os inscritos Então vamos lá Esse aqui é um suporte para colocar em bike e tal É bem legal É original, tá? E os outros dois não são originais Um é o The Frame genérico Mas é bem bacana, eu particularmente uso lá no carro E o outro vai ser 2 em 1 Uma boia também genérica E uma tampinha da lente Então nos próximos 3 vídeos do canal Nas próximas 3 semanas, obviamente Eu vou dentro do vídeo falar como é que vai funcionar o sorteio de cada um deles O primeiro que a gente vai sortear vai ser esse nessa semana Esse kitzinho aqui E aí dentro do vídeo eu vou explicar como é que vai funcionar Adiantando Para estar validado para a promoção tem que estar inscrito nos meus dois canais Um é o Brasil Tech Tips e o outro é o Zona Desconforto que o link está na descrição Então fiquem ligados aí Se quiserem ganhar mais informações dentro do próprio vídeo das dicas GoPro A próxima novidade é que eu estou adquirindo uma câmera fotográfica Essas câmeras profissionais que se usam muito para tirar foto mais profissional Eu vou utilizá-la tanto para filmagem como para foto E eu tenho aprendido bastante coisa sobre elas Sobre essas câmeras Inclusive esse fim de semana eu fiz um curso Básico intermediário de fotografia E um outro curso de técnicas de fotografia Que eu vou À medida que eu for aprendendo Eu também vou trazer informação para os inscritos no canal Se você curte fotografia ou filmagem com as câmeras profissionais Eu adquiri uma Canon Quando eu receber eu vou mostrar Vou fazer um unboxing dela Vou falar um pouquinho do porquê eu escolhi ela Inclusive eu queria deixar um abraço aí para um dos inscritos aqui do canal Que me ajudou bastante nessas escolhas Já que eu estou entrando nesse caminho de fotografia agora Que foi o Vini Valeu Vini, brigadão pela dica aí Ele me ajudou aí a escolher algumas lentes e tal Tirar algumas dúvidas sobre lente Enfim, é bem legal Eu estou muito empolgado com essa questão de fotografia Porque eu sempre gostei de foto Quando eu me aproximei da GoPro mais ainda E agora que eu estou começando a aprender técnicas efetivas de fotografia É que eu estou me apaixonando mais ainda por foto Então vale a pena você ficar ligado Porque como eu estou começando Tudo que eu for aprendendo eu vou trazendo para cá E pode ser o caso de muita gente aí Que queira de repente começar a entender como é que funciona Essa parte de fotografia E filmagem também com câmeras profissionais E inclusive isso vai ser muito interessante Porque eu vou estar trazendo também técnicas Para quem usa GoPro também A gente vai falar muito de ISO, de exposição Que são configurações que hoje na Hero 4 A gente consegue modificar lá E estar ajustando para situações diversas Então é bem interessante E aí vai ser bem legal A gente vai trazer essas informações aí Então é isso Essa semana tem vídeo novo E essa semana ainda Dentro desse vídeo O sorteio desse kitzinho aqui Uma boia e uma proteção de lente Então não se esqueça de se inscrever no meu outro canal Zona Desconforto Para participar tem que estar nos dois canais Valeu, um grande abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau